Em Nova York, nos Estados Unidos, fica localizada a sede da Organização das Nações Unidas. Esse prédio que está logo atrás de mim, aqui na cidade de Nova York. É nele que se reúnem a cada ano os 193 representantes dos países que fazem parte da ONU. Geralmente, são presidentes, chefes de governo, chefes de Estado. Eu vou virar um pouquinho o celular para mostrar para vocês como que é o prédio das Nações Unidas, aqui em Nova York, nos Estados Unidos. Ele foi projetado pelo arquiteto brasileiro Oscar Niemeyer, em parceria com o francês Le Corbusier. E, nessa época do ano, aqui em Nova York, nos Estados Unidos, por conta da Assembleia Geral, a cidade fica mais movimentada com representantes, delegados, jornalistas do mundo inteiro que vêm acompanhar os seus presidentes durante a Assembleia. Lembrando que, neste ano, pela primeira vez, o presidente Michel Temer fará o discurso inicial da Assembleia Geral das Nações Unidas, na próxima terça-feira. Michel Temer chega aqui a Nova York, no domingo à tarde, e, como é tradição, desde 1949, enquanto representante máximo do governo brasileiro, o presidente Michel Temer fará a abertura da Assembleia Geral deste ano, que é de número 71, e tem como tema os Objetivos de Desenvolvimento Sustentáveis da ONU, que foram aprovados no ano passado pela organização, e visam um desenvolvimento econômico que promova a eliminação da pobreza, o crescimento inclusivo e o respeito ao meio ambiente. Como em toda a Assembleia Geral, outros assuntos também estarão na pauta, assuntos da atualidade, como, por exemplo, a crise de refugiados e também as mudanças climáticas. De Nova York, nos Estados Unidos, Paulo La Sálvia. Legenda Adriana Zanotto